Bem-vindos ao Caça Barato, eu sou o Paulo e hoje é dia de decoração de altíssimo padrão aqui no canal. A do chapéu é reconhecida por ser um paraíso para quem quer deixar a sua casa com a decoração dos sonhos. E não se engane, pois não é porque elas são de alto padrão que só tem coisa cara aqui. Porque você acha algumas coisas bem em conta pela sofisticação e qualidade que eles oferecem. Por isso, é melhor eu parar de falar e começar a mostrar preço para vocês. Então, bora para o vídeo ver esses lindos produtos que eles têm por aqui. Bom, e mais uma vez a gente vai começar o vídeo subindo escada, porque é aqui em cima que estão todas as maravilhas que a gente vai ver hoje. A parte de baixo deles também é incrível, mas um pouquinho mais para frente eu explico melhor sobre ela, porque o nosso foco, como vocês estão vendo, estão aqui em cima. Então, vou começar mostrando alguns modelos de vaso para vocês. Sempre lembrando que todos os dados dessa loja você vai encontrar na descrição do vídeo. No final eu sempre mostro a frente da loja, como você faz para chegar, então vai estar tudo detalhado no final. Mas caso você não queira esperar até o final, a qualquer momento você pode entrar na descrição e pegar os detalhes. Eu estou aqui na região do Parim, São Paulo, mas eles também têm site, então muita coisa do que você vê por aqui, você consegue encontrar também no site deles. E quem é mais antigo aqui no canal já percebeu, essa loja é muito parecida com algumas outras que eu mostrei recentemente. Claro que tem alguns produtos diferentes, mas eu digo parecida naquele estilo de alguns produtos mais premium, que são produtos mais de alto padrão mesmo, mas você também encontra algumas coisas que vão caber no seu bolso. Então aqui você acha um mix muito legal de produtos, apesar de que a maioria deles são de altíssimo padrão. Mas aí no meio de um vaso de 400 reais, pertinho de um vaso de 400 reais, você encontra um belo porta-vela que custa aí menos de 15 reais. E você pode ver que eu fiz questão de pegar na mão, porque apesar de pequenos, eles aparentam ter uma qualidade muito boa. Claro, são produtos de vidro, então não tem muito o que falar sobre a qualidade. Então aqui você encontra desde aquele produto muito mais caro, muito mais sofisticado, até algumas coisas que você consegue levar para casa sem nenhum problema e sem doer no bolso. Então vai atender muitos tipos de público, não é à toa que essa loja é um grande sucesso aqui da região. E falando em grande sucesso, uma coisa que tem feito bastante sucesso ultimamente, vocês têm pedido demais para eu mostrar mais vídeos, são as decorações. Então, recentemente eu mostrei duas lojas muito legais aqui da região, uma é a Comercial Gomes, que fica aqui do lado, e outra também é a Fernet, a gente está na mesma região dessas lojas. No final do vídeo eu vou deixar um link para esses vídeos, para vocês, caso você esteja chegando agora, você ver do que eu estou falando. Mas uma coisa muito curiosa dessa loja também é que ela tem um estoque bem diferenciado. Uma coisa ou outra acaba se repetindo, mas são pouquíssimas coisas mesmo que se repetem, e vocês podem ver aí que tem muita coisa legal, muita coisa bonita, para você conseguir aí deixar a sua casa com uma cara totalmente diferente, colocando, adicionando algum item desse de decoração, como vocês já viram e vão ver mais para frente, eles têm muito vaso também, muito vaso bonito. Esse aqui já é um produto que está bombando aqui na região, toda loja que eu visito tem produtos desse tipo, então valeu a pena mostrar. Já essa escultura, por exemplo, eu não tinha visto em nenhum lugar, então é uma exclusividade daqui. E outra coisa que eles têm bastante também, de modelos diferentes, são esses livros decorativos, que também têm feito muito sucesso nas lojas aqui da região recentemente. E falando um pouquinho dessa alternância entre produtos mais caros e produtos mais baratos, vocês podem ver aí que eles têm uma seção aqui no cantinho, só desses produtos mais de formato de palha. E isso aqui é um ponto muito positivo dessa loja, porque, como vocês podem ver aí na tela, o preço está muito legal, está muito abaixo do que eu tinha visto em outras lojas por aqui. Então esse é um outro item que está valendo bastante a pena, porque, de fato, se você for andar por aí para achar esse tipo de item, você vai pagar muito mais caro e, pagando barato aqui, você consegue até montar aí o seu kit completo na sua casa para poder já fazer uma decoração inteira nessa tonalidade para quem gosta. Então vale bastante a pena conferir aqui. Lembrando que a gente está na parte de cima, mas vocês podem ver aqui também que a parte de baixo deles é repleta de utilidades domésticas e toda puxando esse estilo mais bem acabado de produtos de mais alta qualidade. Eu já gravei um vídeo mais geral aqui nessa loja, mas em breve eu vou voltar nela para filmar só a parte de baixo para vocês verem como que estão as utilidades domésticas aqui, porque elas são realmente muito belas. Então fica essa dica aí. Caso você seja novo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você fica por dentro de tudo que sai aqui no canal e não perde nada. Mas vamos seguir andando aqui em cima, porque tem muita coisa legal e muito bonita ainda para mostrar para vocês. E aqui vocês estão vendo esses itens de vidro, então eles têm várias tonalidades de cor. Não vai dar para mostrar todas, mas essas daqui estão em destaque bem no centro aqui da loja. E aqui você vê que já não são produtos tão baratos. Já vai pesar aí no orçamento de uma boa parte dos brasileiros, mas são opções realmente excelentes. E vocês veem que são vários produtos na mesma tonalidade, então você também consegue montar a sua decoração, consegue dar uma cara para a sua decoração. Esse anjo, por exemplo, achei ele simplesmente maravilhoso. E aí aqui é como eu sempre falo, né? Você levando uns itens desses aí, você deixa a sua casa com aquela decoração de casa de vilã da novela das oito. São itens de altíssima, altíssima qualidade, de altíssimo acabamento. Eu acho que está dando para vocês terem uma noção aí no vídeo. E caso você esteja vendo do celular, eu sempre recomendo vocês que têm Smart TV, de jogar esses vídeos para Smart TV, porque você consegue ver ele de uma forma maior, com mais resolução e consegue pegar alguns detalhes aí da loja. Bom, e agora vamos andando por aqui, vocês vão tendo uma geral da loja, e eu vou mostrar as bandejas para vocês. Mas enquanto vocês veem a bandeja, tem uma informação muito importante que eu não passei ainda. Vocês podem ver que em alguns dos itens, vocês vão ver uma etiqueta com dois preços. O preço que eu estou mostrando nesse vídeo são os preços de atacado deles. Mas aqui, para você entrar no atacado, você tem que gastar o valor mínimo de R$300, isso é o valor enquanto eu estou filmando aqui na loja. Então é bom sempre consultá-los quando você vir fazer as compras aqui, para ver se está esse valor ou se atualizou. Mas normalmente gastou R$300, você já leva no atacado, acaba sendo mais um desconto do que qualquer outra coisa. Por isso que eu foquei em mostrar os valores de atacado aqui nessa loja. E como algumas lojas daqui, cada cantinho que você entra aqui acaba sendo uma nova descoberta. E se você está cansado aí, já fez bastante compra por essa região, aqui você consegue parar, dar uma descansada, porque tem uma área de café aqui super aconchegante e super legal para você dar uma descansadinha aí das suas compras. Então, essa loja está de parabéns porque ela acaba pensando em tudo. E aqui eles têm também alguns perfumes para ambiente, como vocês estão vendo, são bem bonitos, mas o preço que está aparecendo na tela, ele é para uma unidade. Então eles montam dessa forma aí, você pode levar sim, mas se você quiser levar as essências, o preço ali é para apenas uma unidade. E aqui são mais alguns livros caixa que vocês vão ver aqui decorativos. Isso, como eu já falei, é uma coisa que tem feito muito sucesso. E agora vai um momento bem sincerão aqui do vídeo, porque honestamente eu fico me perguntando se não dá para a gente fazer um desse aí em casa e gastar muito menos do que comprar um pronto. É claro que sempre vale muito mais a praticidade, mas vocês me desculpem até por isso que existe esse canal, porque sempre que eu estou vendo alguma coisa dessa aqui na loja, eu estou procurando uma boa forma de economizar. Então acho que esses livros caixas têm feito muito sucesso, mas não sei se eu vou depois dar uma pesquisada na internet para ver se não tem uma forma de a gente pegar algum livro velho que tem em casa e fazer isso daí. Ah, e agora uma coisa que eu acho mais difícil de se fazer em casa, mas que também está muito legal aqui, são esses baús. Eles têm algumas cores espalhadas por aqui e também algumas diferenças de tamanho. Então você encontra aqui do tamanho que você quiser e estão realmente muito bonitos. Essa é mais uma loja que eu confesso para vocês que dá gosto de mostrar, porque tem muita coisa muito bonita mesmo. E infelizmente eu não consigo mostrar tudo, só uma fração de tudo que eles têm aqui. E é mais uma daquelas que eu falo para vocês que compensa bastante a visita, vale a pena fazer a visita. Aqui a gente vai ver alguns vasos, e esses vasos já são produtos muito mais premium, muito mais bem acabados. São vasos grandes, apesar do valor para esse ser dos menores. Tem aquele maior que está um pouquinho mais caro, mas vocês podem ver que tem muito requinte aqui, muita coisa de alto padrão mesmo. E quando eu falo que é um sucesso, realmente essa loja é um sucesso, porque já é a segunda vez que eu visito ela, e ela está sempre muito, muito cheia. Talvez você possa até estar assistindo aqui sem conhecer e falando, nossa, mas é tudo muito caro. Só que tem muito aquela questão de referência, porque aqui custo-benefício é um dos melhores também da região, porque são produtos de altíssimo padrão por um preço que não é estratosférico pelo que está oferecendo. E aí, com isso em mente, agora é hora de eu trazer um ponto polêmico de novo aqui no vídeo para vocês. Recentemente eu visitei a loja Comercial Gumes, que é uma loja parecida com essa, apesar dos preços serem um pouquinho mais baixos, eu vou deixar o link no final do vídeo, como eu já falei. E eu mostrei algumas almofadas. E lá, a almofada, a média de preço era de R$150, e muita gente nos comentários falou que não valia, que não pagariam, apesar de algumas pessoas terem falado que valem a pena. A maioria falou que não vale. Agora, vocês podem ver o preço na tela dessas que eu estou mostrando aqui dessa loja. Elas são bem mais caras. Claro que a qualidade também é bem melhor, é mais sofisticado, vamos dizer assim, não falando só de qualidade, porque vocês veem que tem algumas muito bem trabalhadas, mas o preço é bem salgadinho. Então, eu quero continuar a polêmica aqui nesse vídeo. Então, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários. Você acha que vale ou que não vale a pena pagar os preços que estão sendo cobrados nessas almofadas aqui dessa loja também? Enquanto vocês dão uma olhada aí nesse bistrô, que eu achei bem diferente, eu quero lembrar você que está gostando desse vídeo, de não esquecer de deixar aquele joinha, porque ajuda demais o nosso trabalhinho, beleza? Mas vamos seguindo aqui para o próximo, que é essa bandejinha aí para você colocar uma bebida ou qualquer outra coisa que sua criatividade mande, que também está bem legal. Mas agora, vamos ver aqui mais um da seção super luxo, que é esse kit de banheiro. Vocês podem ver que a construção dele também é absurda, e o preço, ele é um dos maiores que eu já vi em lojas aqui dessa região. Mas, de qualquer forma, a gente não pode esquecer da conversa custo-benefício. Lembre-se sempre, porque não é porque é caro que não vale a pena. Mas, vamos ver mais algumas coisas decorativas, porque chegando aqui, vocês podem ver esse jogo de xadrez que eu achei simplesmente maravilhoso. Dá até dó de jogar de tão bonito, mas eu acho que ele vai acabar servindo mais como decoração mesmo. Enquanto vocês vão vendo mais algumas coisas, estamos chegando quase no final do vídeo, mas antes eu quero lembrar vocês que agora a gente está com o Instagram super ativo, atualizado, então lá vocês têm muita novidade, coisa exclusiva, fica sabendo de muita coisa. Antes de sair aqui no canal, alguns conteúdos também, alguns produtos que não cabem no vídeo inteiro, a gente coloca lá. Então, fica essa dica também de seguir a gente por lá, porque a gente está cada vez mais aumentando o número de postagens, crescendo. A gente começou com o Instagram relativamente agora, muito cedo, mas tem muita coisa legal para vir por lá também. E aqui, esse hominho aí, mandando ficar quieto, eu achei uma coisa bem legal, era bom para pôr aqui em casa. E vocês veem que as coisas meio que se alternam entre mais barato e mais caros. Eu queria até um feedback de vocês, que vocês deixassem aí o que vocês acharam dessa loja. A gente já está chegando no final do vídeo, e queria que vocês me falassem se vocês acharam muito cara mesmo, ou nem tanto, o que vocês acharam do custo-benefício dela. Deixa aí no comentário, que vale até como feedback para a gente, beleza? A minha opinião é que é cara, mas que vale o custo-benefício com toda certeza, porque são produtos muito legais e diferenciados. Mas, aqui vocês já estão vendo a frente da loja, como eu havia prometido no começo do vídeo, e como é de praxe todo o final do vídeo. Então, aqui vocês veem a frente, veem que ela é de esquina, é bem grande. Muito em breve vai ter mais vídeo dela, da parte de baixo, que eu acho que eu estou devendo, porque chegou muita coisa aqui, tem muita novidade nessa loja. Então, isso que é legal, que eles estão sempre renovando, mas o endereço está aparecendo aí na tela. A gente está aqui na região do Canindé, e vocês estão vendo aqui na tela que tem mais de outros dois vídeos. O primeiro vídeo que eu gravei aqui nessa loja, e também o vídeo da loja Comercial Gomes, aí para vocês verem, está tudo perto aqui. Então, vale muito a pena conferir. Mas, pelo vídeo de hoje, realmente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido útil para você. Mas é isso aí. Valeu. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, e até o próximo vídeo.